Agora em pista, Luciana e Caco. A Lu é a Lu e o Caco é esse bastão de chefe, o Lu e o tio tá no colo dela. Vamos lá Lu, boa sorte. Vai até lá. Calma! Segura ele! Chama ele! Segura! Vai! Show de bola! A Luba, Luciana e Caco, tempo de 49.05, zerado. Puxa!